Opa, e aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Anderson e estamos voltando para mais um vídeo top aqui nesse canal E estamos de volta no Survival on Rato Então já deixa o seu like, se inscreve no canal que não é inscrito Ative o sininho das notificações que é muito importante e ajuda demais o canal E para você que é novo, que é o de Paracadam nesse vídeo aqui Recomendo que passe na playlist da anuizinha em cima Para não perder mais nenhum episódio que está saindo dessa série aqui no canal E galera, deixa eu pedir, pega esse drop aqui né amigo Porque nós precisamos né Assim que eu atirar, ele vai dropar Ele vai dropar aí o dropzinho Deixa eu guardar aqui já Tola É isso, cadê o drop meu bom? Não dropou? Acho que é só quando ele sumir Ué Dropou o dropzinho para nós mano Tá de saca né Tá de saca né Quando vem toda Toda vida vem esse avião aí A dro... Que bugou mano Rapaz E agora? Partiu né Dessa vez não vai o drop não para nós mano Aí complica a nossa vida né E... é isso aí Tá bom E é isso aí, é isso aí Não tá vindo mais nenhuma pistola aqui Cara, eu fiz uma live tá? Olha aqui ó Esses baldes aqui Tem água aqui dentro ainda Esse coletor de água quando chove né Tá funcionando agora Dá para coletar 4 vezes aqui No coletor de água Ok? Mas... Não... Nós não vamos se preocupar com isso aqui agora Mas sabe por que nós não vamos mais se preocupar com isso aqui? Já tá com isso aqui? Porque hoje chegou o dia De nós fazer O... A nossa farm de coco Isso mesmo O coco mano Ajuda demais Demais mesmo Eu fiz uma livezinha Uma... As duas horas e pouco Farmei um bom recurso Como por exemplo esse aqui ó E eu também tenho um mapazinho aqui Depois nós vamos ver esse mapa Que eu comprei do cara Os 100 moedas Vamos ver se vale a pena tá comprando Tá? Vou pegar esses caras aqui Vou pegar esse recurso aqui Vou pegar esse recurso aqui também Vou pegar esse recurso É... Fazer aqui ó Senta e poucos pregos Boa! É isso aí Agora galera O que nós vamos estar fazendo meus amigos Por enquanto Deixa eu ver aqui ó É esse cara aqui ó Calma Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não tá construindo esse cara aqui ó Desse lado aqui ó Cadê ele? Um... Dois... Três... Quatro... Aqui galera Vai ser o local Que nós vamos estar colocando As plantação O que é que tá faltando pra nós fazer isso aqui? Tábuas né? Vamos buscar mais tábuas ali Segundo baú tem tábuas Vou pegar aqui mais uma... Uma... Uma fibra Que nós vamos estar utilizando aqui agora Em breve eu quero fazer minha casa tá? Vou fazer ela Cuidado é essa Beleza Agora galera Nós vamos fazer um negócio que nós liberou Esse cara aqui ó Nós liberou no level 20 Lembra que nós liberou isso aqui? Pois é Tá aqui ó Vou fazer aqui agora Esse cara aqui mano Hum... Ah tá de saca mano Turou o martelo mesmo na hora Agora faltou corda né? Vou fazer corda aqui Ele gasta muito né mano? É... Faltou mais... Acho que foi corda que faltou de novo né? Corda ainda bem... É... A corda usa muito mano Maluco? Tão muito isso aqui mano ó... 150 corda... Aí nossa plantaçãozinha vai ser essa aqui... Claro vou botar mais uma linha de coisa aqui mano... Não deu... Faltou o que agora mano? Faltou... Pregos né? Faltou prego? Acho que tem prego aqui nessa região mano... Aqui não tem... Boa, boa... Aí ó... Aí ó... Agora aqui minha gente ó... Ó o que nós faz... Nada... Voltar aqui... De boa... Só voltar assim ó... Quero voltar assim... Quero deixar um espaçozinho pra eu também tá? Se eu quiser colocar mais plantação... Calma... A breve eu quero tá fazendo a casa... Boa, é isso aí... Perfeito cara ó... Agora vamos fazer outro martelo... Então vamos precisar fazer outro martelo aqui... Vamos colocar a cerca que nós liberou mano... Celerado de madeira... Celerado de madeira... Tamo usando todo recurso aqui mano... Boa... É recurso aí que nós precisamos trabalhar... Ah que top rapido... Ah... Faltou o que pô... Trapos... É... Tamo utilizando trapos né mano... Cadê o trapinho... Deixa o seu like aí tá... Que é a evolução mano... Então level 21 já... Muito bom... Aí ó... Aí ó... Aí aqui eu posso andar aqui de boa... De pau eu posso colocar esses caras aqui mano... Entendeu? Pode ser... Pode ser... Pode ser uma boa né... Aqui... Esse escanteiro aqui ó... Dá pra passar de boa... Beleza... Tá tranquilo... Vamos pegar agora... Areia... Essa areiazinha aqui... Cimento de coqueiro... Quero pegar... Ver quantas tem... Junta sete... Ó... Tem que ter mais aqui... Tá mano... Cara... Tem muita sementa de coqueiro... Tem 20 sementa de coqueiro... Cara... E aí... Eu devo colocar tudo isso aqui de coqueiro mano... Tá ligado que aqui é uma farm de dinheiro né... Não posso fazer outro deck desse mano... Olha lá... Drop, drop, drop... Ali é drop... Dona aí... Ah... No... Ah... Não posso... Um... É... Não posso fazer nada... Vou ler terríveis... Um... 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 Eu espero que tenha dropado Cara, eu acho que tá bugado Nem achei mais pistola, mas Complicada a situation Beleza Aí, dropou, dropou sim Beleza Tranquilo, tranquilo Deixa eu guardar alguns itens aqui, mano Que eu tô lotado E pra essa terra aqui, vamos guardar Gente Vamos fazer aqui o balde Vamos ver aqui se eu consigo guardar essas coisas aqui Só por enquanto, tá? Aqui, chegou o drop Vamos ver o que vai ser pra nós Ah, é mais cimento, mais coisa Bom Então vamos aqui, ó Aguar isso aqui, meu balde Será que dá pra pegar? Não dá, né, mano? Pode é isso, mano? Vou botar essa cerquinha Poderia abrir uma no meio ali? Poderia Poderia chover? Poderia também Chorre, né, mano? O crescimento é muito rápido, tá vendo? O coqueiro cresce muito rápido Quando tá molhado, mano O que vai ser uma farm de comida gigantesca? Eu vou fazer duas, mano Quero nem saber Ah, já sei o que eu vou fazer A ligação Como é que eu vou fazer Relaxa o que eu vou fazer Qualquer altura que já tá isso aí, mano Peguei quantas terras, deu ver Quatro terras Hum, vai dar Perfeito Eu guardei Eu guardei os cor d'água Mas eu vou colocar mais aqui, mano Aí os qualquer tom aqui já tá, mano Olha Deligente pra eu dropar a coisa ali, mano Maluco Isso aqui eu vou quebrar, ó Deixa eu ver aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Perfeito Nós vamos fazer um cantinho Já sei como é que nós vamos fazer isso aqui Deixa eu pegar as cordas ali Ô caramba Deixa eu guardar essas comidas aqui, pá Não, não vai dar Quanto guarda, mano Aí, ó Essa comida também Guarda os corpos Vamos pegar esse aqui, ó Ok Agora nós botamos isso aqui, ó Ah, martelinho, hein, mano Um, dois, três, quatro, cinco Aqui vai ser só três Essa plantação vai ser tudo desse lado aqui É a fazenda, mano Aqui vai ser a fazenda Aí, beleza, ó Antópolis, não tá? Aqui, ó Liberei coisa Porque eu tô construindo, né, mano Vocês tão vendo que eu tô construindo aqui Tô gastando todo o recurso, mano Botou o que pra construir? Tábuas, né? Ok, tudo bem Pega Quando tiver recurso pra nós aqui, amigo Pra nós Deixa eu comer esses peixes aqui Ó os coqueiros lá, ó Ó os coqueirosão É, tá ficando top Agora isso aqui, ó Vou ter que desmanchar, cara Não ganha a terra O foda é isso, tá? Não ganha a terra Eita Eu tô assim mesmo, tá? Tá bom, só dois assim, mano Faltou o que? Sucata Pega sucata Trabalho, trabalha assim, mano Cadê? Cadê? Pronto, perfeito Perfeito Aí, um aí Um aí Dois Três Vamos tomar água, né, amigo? Vamos tomar água, amigo Vamos, vendedor Eu não vou querer o vendedor agora, não Ah, cheio d'água aqui, pô Acabou a água Meu martelinho Mais um É, vai ser até aqui Eu vou ter que engualar ali, né, mano Deixa eu ver aqui, ó Ó, caramba Já assinou pro cara, mano Ah, se foi, já era Não deu tempo Tudo bem Não tem problema nenhum, não Não ia ver Aí eu fico de curioso, né Um, dois, três Quatro É isso Ó, caramba Falta o que, cara? Ah, meu Deus, mano Toda hora um item diferente, mano Já não tá dando Já não tem mais recurso aqui, mano Que é F Que é C, né Aí, perfeito, mano E agora vamos colocar o bagulho, né Já vou colocar quatro Fazer uns preguinho aqui Corda, corda O máximo de corda possível Nossa, já não Já não vai dar, mano Só mais três Por favor Tá bom, não tem mais, mano Pior que tem Obrigado, amigo O caraca, mano Prega, prega Faz prega aí Até você Fartar, mano É que é prega? Toma prega, então Agora, vamos lá Cerquinha É quem? Crapos 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 É, acabou a tábua Olha lá, olha lá Você tá vendo que tem uns coquinhos ali, né? Pois é, ó Tagou Aí, ó Magoar tudinho aqui agora Proposta é isso, tá? Ó Isso aqui vai ajudar muito, mano Eu disse que um vídeo eu ia pra ilha Mas nesse vídeo de hoje eu não vou, mano Tô tendo muito trabalho aqui, tá, mano? Pra produzir isso aqui tem que tá sempre molhado, mano Ele produz pra caramba, mano Será que vai começar a crescer os coquinhos ali, ó? Tá vendo? Ih, tipo, vamos dormir, mano Vamos dormir? Tô suando, mano Óbvio, não faz nada, mano Ver ali cresceu bonito Você vê, aqui tem o quê? Tem terra? Não tem terra, beleza Nesse aqui também não tem terra Nesse aqui tem 12 terra Esse aqui tem 5 terra Pimentes Dessa terra Vamos ver, ó Tome 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 Quero ver as duas plantações lotadas Ok? Beleza Mas agora aqui Não vai dar pra muito, mano Acabou 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 de acabar, acabar Aí, plantação, pô Aí, ó Perfeito, pô É isso Só que não tem mais madeira pra continuar a cerca, mano Tristeza no coração Esse deu Tive que dar mais uma farmada, mano Farmizinho não foi nada, mano Eu plantei isso aqui, mano? Plantei não É perfeito Vamos guardar isso aqui Depois eu arrumo isso aqui Pegar umas tábuas aqui, né, amigo? Não vai dar pra fazer os baldes, pô Pegar aqui, ó Agua geral, né, mano A plantação zona aí, ó Crescendo os coquinhos aí, ó Top demais, rapaz Toma aí Garrafa d'água aqui Outra garrafa d'água pra você Toma aí Esse cantinho aqui eu deixei, ó Pra isso Pra pegar água mais perto Por isso que eu deixei esse espaço Que é pra pegar água, tá vendo? Tá mais fácil E aí cerca é pra eu não cair Só que acabou A verba, né, mano? O orçamento não deu Fazer outro Pra crescer Pra ficar bonito Esse esbaldo quebra muito fácil, cara Tá maluco Olha isso O vestimento é pesado em balde aqui Dois lados de coqueiro eu vou ter Ficar igualzinho Bonitinho, rapaz Quebrou um Probalde, boa E aqui, como é que tá o movimento aqui, amigo? Boa Aqui, ó Dá pra botar uns baús aqui, ó De farm, tá ligado? Dá pra botar uns baús aqui Mas só que eu não tenho grana, né? Não tenho grana Olha aí como ficou, mano Olha como tá massa Vai bater onde? Logo aí, amigo Tá esperto, né? Não tão esperto assim Lazarentinho Eu ainda tenho um cimento de coqueiro Ainda tenho duas Olha! Finalmente eu pesquei uma pistola Tava precisando Vamos ver como é que tá a cerca aqui Ó, tá, ó Tudo perfeitamente perfeito Eu tenho que completar essa cerca aqui também, tá, mano? Bom Olha lá Opa, já ficou coisado, mano Vê aqui, ó Mais baldezinho Deu criar balde aqui? Construí balde até não querer mais Nossa Agora foi demais É, que é fazendeiro assim Tem que andar com 80 baldes, mano Peguei um baiacu ainda Tem que andar com 80 baldes aqui no inventário, mano Aí, ó Morro balde Aguar tudo da uma vez Eu vou ficar com sede Não como, tem que assar Vamos ver aqui 75 Esse cara aumenta, mano Varão é bom demais, mano Alguém aumenta é quando? 30 só? Que bosta Deixa eu guardar essas coques aqui Que eu não vou estar utilizando Jogar aqui, ó Pra dar os primeiros coqueiros, mano Primeiro coco Faz mais um balde aí, amigo Dá pra fazer? Não Fez tábua Tá alguma coisa aqui? Caiu Foi eu primeiro Vamos manhar o segundo agora, né, amigo? Pra crescer mais ainda É loucura aqui, mano Depois eu continuo terminando aí Seca aqui Eu vou ter que dar mais uma farmadinha Um level 22 Liberamos coisa aí Outras coisas diferentes, tá? Da hora Ok Que secou, amigo? Que secou não, ó Mas o coco já tá, ó Porque ele já cresceu, pô É isso, pô Então, galera Vou finalizar o vídeo de hoje por aqui Beleza? Depois nós termina mais O recurso acabou Deu praticamente É porque eu fiz praticamente Outra jangada aqui, né, mano? Só tenho que agradecer a todos vocês Sem vocês o canal não é nada Lembre-se disso E até um próximo vídeo Beleza? Nós falamos Tchau Fui! Tchau Tchau Tchau